Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo esse vlogzinho rápido só pra falar pra vocês, mano, sobre isso que tá no título. Filme, beleza? Do Vida de Jovem e Vida de Patrão, mano, que vocês estão me perguntando muito. Então eu vou começar, mano, falando pelo Vida de Patrão. Depois eu falo sobre o filme do Vida de Jovem, beleza? Deixa o likezão no vídeo aí, mano, pra poder ajudar a mostrar pra mais pessoas, beleza? Beleza? Se inscreva aí se você ainda não for inscrito, mano, que isso faz parte desse vídeo também, mano. Se inscrever. Vocês vão entender tudo no final. Rapaziada, é o seguinte, vocês estão perguntando muito do Vida de Patrão. Por que que eu não postei ainda e tal? Estão perguntando se eu postei aquele vídeo primeiro lá só pra fazer um teste? Não, não foi só pra fazer um teste. Eu vou continuar trazendo Vida de Patrão. Porém, eu gravo só Vida de Patrão uma vez por semana, porque só dá pra gravar uma vez por semana. Se eu gravar mais de uma vez, fica sem Vida de Jovem, entendeu? Porque a gente não grava no sábado e no domingo e nem na segunda. Então eu tenho que gravar Vida de Jovem praticamente todos os dias. Só um dia que eu não preciso e aí sim eu gravo Vida de Patrão. Então é o seguinte, mano, o Vida de Patrão, eu tenho um episódio aqui, porém eu tenho que acumular mais dois. Porque se eu tiver três Vida de Patrão, entendeu? Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou postar um, aí eu vou continuar com dois. Aí quando eu gravar de novo, eu vou postar o outro, aí eu vou continuar com dois. Aí quando eu postar o outro, eu vou ter só um, aí eu vou gravar e vou ter dois. Então assim sucessivamente, eu vou conseguir postar dois Vida de Patrão por semana. Se eu tiver três aqui no meu computador. Se eu tiver três Vida aqui, eu vou conseguir postar dois por semana, entendeu? Porque eu vou gravando um e vai repondo, entendeu? Agora, com um Vida aqui, se eu postar amanhã, aí eu vou ter uma chance só de gravar de novo na outra semana. Então eu vou postar um por semana. Então por isso que eu não tô postando ainda. Eu tô tentando acumular os três Vida de Patrão, beleza? Pra tentar postar duas vezes por semana. Coisa que vai dar certo, vai dar certo. Então eu espero que vocês aguardem só isso, mano. Vida de Patrão eu vou trazer, entendeu? Vou trazer. Porém, eu tenho que esperar eu ter esses três episódios. Quando eu tiver o terceiro episódio, eu já consigo soltar. Aí eu vou soltar na terça e na quinta, beleza? Terça e quinta. Então vai ter Vida de Patrão sim, Vida de Patrão sim, mano. Beleza? Vou sempre estar postando aí Vida de Patrão. E, mano, Vida de Jovem continua sempre. Segunda, quarta e sexta, 18h30. Lembrando, já que eu tô falando de horários, galera, eu tô postando vídeo 11h30 da manhã. Mas eu vou passar ele pra meio-dia e meia, beleza? Então vocês que são acostumados com 11h30, já coloca o celular pra despertar meio-dia e meia, beleza? Eu tô vendo que muita gente tá estudando, muita gente tá tendo aula e só sai da escola meio-dia, meio-dia e meia, entendeu? Então eu vou começar a postar meio-dia e meia, que vai atender a maior parte da galera. Então de 11h30 vai ser meio-dia e meia. 3h30 eu tô postando, mas eu tô pensando em parar de postar, mano, porque o YouTube tá bugado. Eu não sei se é o YouTube, não sei o que que é, mano. Mas os vídeos de 6h30 estão pegando pouquíssimo, de 3h30, estão pegando pouquíssima visualização. Mas eu vou continuar postando. Se continuar assim, eu vou parar de postar, mano. Não sei, beleza? Mas meio-dia e meia e 18h30 é certeza todos os dias. Então coloquem no seu celular, mano. Meio-dia e meia, 3h30 da tarde, 15h30, né? E 18h30. Vídeo sempre, sempre, sempre esses horários no meu canal. Sempre, menos domingo. Domingo eu não posto vídeo. Mas de segunda a sábado, esses horários sempre vai ter vídeo. Coloca no seu celular, mano, porque o YouTube realmente, mano, não tá notificando, mano. Notificam algumas pessoas. Se você é notificado, graças a Deus, mano, você foi notificado. Mas se você não é, mano, meu Deus. Você tem que ativar o sininho, dar like, mano, pra poder notificar, entendeu? E tem gente que faz isso tudo e não é notificado também. Gente, então galera, eu peço a vocês que sempre compartilhe, tá ligado? Não custa nada, mano. Isso aí não vai interferir em nada na vida de vocês. Vocês só vão estar me ajudando mesmo, entendeu? Porque, mano, ajude aí, mano. Porque esse é meu trabalho, entendeu? Então, por isso que eu sempre peço ajuda de vocês. Então, mano, sempre compartilhe e deixa o like aí. Porque dá trabalho de fazer vídeo, mano. E eu tô fazendo live ainda praticamente 5 horas por dia. Então o dia fica muito corrido. Eu sento aqui no computador 7 horas da manhã, saio só tipo 10, 11 da noite, entendeu? Então isso é muito cansativo, mano. Mas mesmo assim, sempre tem vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí. Sempre peço pra vocês deixar o like, pra vocês compartilharem. Que agora compartilhar é mais importante que tudo, mano. E se inscrever se você não for inscrito, né? Mas eu acho que a maioria é. Só tem uns aí que assistem, mais de 2 milhões de pessoas assistem aí e não são inscritos. Então, essas 2 milhões de pessoas aí que assistem por mês e não são inscritos, pode se inscrever também, tá, mano? Seja muito bem-vindo. E, rapaziada, é o seguinte. Agora a gente vai falar sobre o filme Vida de Jovem. Eu quero fazer o filme que vocês me pedem muito, mano. Vocês me pedem muito. Eu vou fazer um filme todinho no Rockstar Editor. Tipo, Rockstar Editor do início ao fim. Não vai ter câmera de primeira pessoa. Vai ser tipo um filme mesmo. Cinematográfico mesmo, entendeu? Só Rockstar Editor. Contando um roteiro separado da história, entendeu? Um roteiro à parte, porque vai ser um filme. Não vai ser a história do Vida de Jovem. Vão ser os mesmos personagens. Mas vai ser um roteiro diferente, porque é pra ser um filme, né? Entendeu? Então eu tô pensando em fazer um filme de uma hora, por exemplo. Uma hora de filme, beleza? Vida de Jovem. Só no Rockstar Editor, cenas cinematográficas, corridas. Tudo Rockstar Editor, beleza? Só que, tipo assim, dá muito trabalho isso. Isso dá muito trabalho. Muito, muito trabalho, mano. Pensa numa coisa que dá trabalho. Então, tipo assim, eu decidi. Ah, velho. Já que vai dar tanto trabalho, então eu vou ter que pôr uma meta pra isso, beleza? Porque eu não posso parar com Vida de Jovem e fazer um filme. Então, eu vou pôr uma meta, mano. Quando a gente bater 2 milhões de inscritos até o mês 5, mano. Beleza? Mês 5. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando chegar em maio, se a gente não tiver batido os 2 milhões de inscritos, aí eu não vou trazer, porque não bateu a meta, entendeu? Então, galera. Tipo assim, tem muito tempo, muito tempo pra gente tentar bater a meta. Então, compartilhe. E se você quer o filme do Vida de Jovem, compartilhe, mano. Compartilhe. Se inscreva aí, mano. Chame o primo, chame prima, chame irmão, irmã, pai, mãe. Todo mundo, mano. Chama todo mundo. Ajuda a compartilhar e se inscrever, beleza? A partir de agora, desse vídeo, começa a compartilhar e se inscrever, mano. Que se a gente bater 2 milhões de inscritos antes do mês 5, eu vou fazer, mano. Eu prometo a vocês que eu vou fazer o filme do Vida de Jovem. Vai ser uma coisa surreal, mano. Vai ser uma coisa surreal. Vai dar muito trabalho pra mim, porque é só Rockstar Editor, mas eu vou fazer. Então, eu coloquei essa meta. 2 milhões até o mês 5, beleza? Até o mês 5. Então, eu conto com todos vocês pra me ajudar, mano. Eu tenho certeza que você quer, beleza? Então, todo dia, mano. Não precisa, tipo, mandar pra 100 pessoas agora. Tipo, todo dia se você for lá mandar pra umas 3 pessoas, manda pra 2 pessoas, manda pra 5 pessoas. Coloca isso como meta, entendeu? Fala, ah, hoje eu vou conseguir 3 inscritos pro TJ. E vai, compartilha e consiga esses 3 inscritos. Porque se cada um de vocês aí, mano, tentar fazer isso, a gente bate, mano, em questão de dias. Entendeu? É porque todo mundo que tá assistindo, tem gente que não faz. Então, se fizer, mano, eu tenho certeza que bate, mano. Porque é muita gente que assiste o canal, muita gente que assiste o canal e não é inscrito, mano. Então, vamos bater essa meta. Vamos chegar. Eu sempre coloco metas, mano, pra gente tentar chegar. Então, vamos chegar, mano, bater essa meta, beleza? Até o mês 5, 2 milhões de inscritos. Aí sim, eu vou trazer um filme. Vou até colocar até de capa do canal, mano. Vou até deixar de capa do canal o filme do Vida de Jovem, quando eu fizer. Porque com certeza vai dar um trabalhão, mano. Vai ser coisa de mais de 15 dias editando, eu acho. Porque, de certeza, mano, certeza, certeza, certeza absoluta que vai dar muito trabalho, mano. Mas eu tô correndo esse risco porque eu sei que vocês querem muito. Vocês me pedem muito o filme do Vida de Jovem. Então, galera, o vídeo foi pra falar isso, entendeu? Pra colocar essa meta. E falar que o Vida de Patrão vai ter sim. Então, pra ter essa meta aí, galera, pra ter essa meta, a gente precisa, tipo, compartilhar os vídeos. Também ajuda. Se inscrever também ajuda, beleza? Deixar o like, porque aí você já ajuda com outras coisas. E compartilhar, que é o principal, mano. Beleza? Porque, tipo assim, se eu estivesse no lugar de vocês, eu ia chamar a minha esposa, ia chamar, tipo, o meu cunhado. Ia chamar meu primo, ia chamar meus amigos. Falar assim, inscreve aí pra poder ajudar o cara aí. Pra ele fazer um filmezão pra gente aí, entendeu? Então, simples, mano. Só manda mensagem aí pro seu melhor amigo. Ou pra algum colega da sala de aula, sei lá. Sei lá, qualquer coisa, mano. Chama qualquer pessoa, mano. Chama qualquer pessoa pra poder se inscrever. Que a gente precisa bater os 10... Os 2 milhões. Ó, 10 milhões. Quem dera, mano. Os 2 milhões de inscritos até o mês 5, beleza? Coloquem isso na sua cabeça. 2 milhões de inscritos, beleza? Eu tenho que bater 2 milhões até o mês 5. Se passou, mano. Se, tipo, lá passou o mês 5 e, tipo, a gente não bateu 2 milhões, então não vai ter filme, mano. Entendeu? Isso que significa meta. Então, eu coloquei essa meta pra vocês aí terem consciência que essa é uma meta que a gente tem que fazer. A gente tem tempo, temos tempo. Mas só que, tipo assim, o quanto antes a gente bater, melhor. Que aí o quanto antes eu já começo a fazer o filme, entendeu? Se a gente bater, tipo, amanhã, eu já começo a fazer o filme amanhã. Se a gente bater só no mês 5, eu começo a fazer o filme no mês 5, entendeu? Preciso bater a meta pra poder começar a fazer o filme. Então, eu conto com todos vocês aí, mano. Espero que tenha explicado tudo sobre o Vida de Patrão, sobre o filme do Vida de Jovem. Eu tenho certeza que todos vocês vão me ajudar. Porque os inscritos da Ganga Mercenária são muito bons, mano. Eu gosto muito dos inscritos. Então, é isso aí, mano. Me siga lá no Instagram, mano. Me siga no Instagram que vai estar aqui na tela. Me siga aí, mano. Porque eu tô postando tudo que eu vou fazer lá, mano. Tudo que eu vou fazer lá eu tô postando. E estou fazendo live também todos os dias, beleza? Na NimoTV. O link vai estar na descrição do Instagram e da NimoTV. Então, me segue lá, mano. No Instagram e na NimoTV. Quem quer assistir live todos os dias a partir das 2h30 da tarde, beleza? Conto com todos vocês, mano. Tamo junto. É nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.